Bora, bora arrombado, bora arrombado, bora macho, levanta, bora lá, é porque vocês são novos, não sabem o que é o empréstimo. Ei, 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 silêncio, ele tá ali ó, ele não tá ouvindo, quando eu assim der a luz, aí a gente já fala parabéns, aí surpreende, parabéns. Olha pra lá, olha pra lá. Parabéns pra você, nessa nada querida! Música A ser feliz, por exemplo, a gente sabe dançar bem. Vamos, Ed! Música Música